Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1085 do STF. Antes de começar aquele convite, segue a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. Ativa o sininho para ficar sabendo das notificações e não deixa também de nos seguir no nosso Instagram, www.legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que te dá acesso integral aos materiais de legislação e jurisprudência e também a mais de 100 planos de leitura. São planos por edital e planos por carreira, muito completo, tudo o que você precisa para ter um estudo organizado, atualizadíssimo de Lei Seca e Jurisprudência. Então, vem fazer parte que eu te aguardo e vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido no Decreto-Lei 200, que trata sobre a organização da administração federal e é uma tese fixada na DI 4197 do Estado de Sergipe. O destaque aqui ficou da seguinte forma, é constitucional a Constituição de Fundação Pública Jurídica de Direito Privado para a Prestação de Serviço Público de Saúde. Basicamente, aqui foram três leis do Estado de Sergipe que criaram, cada uma dessas leis criou uma fundação. Então, ao todo foram criadas três fundações, a Fundação de Saúde Parreiras Horta, a Fundação Hospitalar de Saúde e a Fundação Estadual de Saúde. As três, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado. Qual foi a característica aqui que deu problema? Dotada de personalidade jurídica de direito privado. E aí questiona-se, é constitucional a lei que prevê a criação de uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado para atuar no serviço público? E a resposta é sim, é constitucional. Inclusive, destaca-se que o artigo 199 da Constituição diz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e não existe o modelo pré-definido pela Constituição para a prestação de serviço público de saúde. Então, é perfeitamente possível que seja, sim, uma instituição de direito privado, uma fundação de direito privado. E só um detalhe que constou no julgado, regime jurídico dos empregados dessa fundação SLT, inclusive por ela ser uma pessoa jurídica de direito privado. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, uma tese fixada na DI 5404 do DF, o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Então, vamos lá. O que é o subsídio? O subsídio, gente, ele está previsto no artigo 39, parágrafo 4 da Constituição, que diz que o membro de poder, o detentor de mandato eleitivo, ministro de Estado, secretário estadual e municipal, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em qualquer caso o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11. Então, essas pessoas aqui, elas precisam receber através de uma parcela única, que essa parcela única é chamada de subsídio. Basicamente é isso. E para que é que serve o subsídio? O objetivo é exatamente o de trazer transparência na medida em que, como o pagamento é feito através de parcela única, é mais fácil prestar conta de quanto aquele indivíduo está recebendo. É por isso que o regime de subsídio aqui está previsto para quem? Para detentor de mandato eletivo, ministro de Estado, secretário estadual e municipal. Mas, naturalmente, também é possível que outras carreiras recebam através de subsídio. Por exemplo, magistratura. E aqui, nesse caso concreto, estamos tratando da PRF. Então, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, ela recebe através de subsídio por previsão expressa em lei. Tem aqui, se eu não me engano, a lei 11.358 de 2006. Vamos lá. Conforme a gente viu no 39, parágrafo 4º, esse subsídio, ele é pago em parcela única e é vedado a crescimento de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação e etc. Exatamente com o objetivo de você trazer uma maior transparência de prestar contas à sociedade com mais facilidade enquanto esse indivíduo ganha. Beleza? A pergunta é, e se o indivíduo, ele, por exemplo, trabalha horas a mais do que deveria? Então, houve um trabalho extra. O simples fato dele receber através de subsídio impede que ele tenha direito de receber essa compensação extraordinária? Resposta é não. Então, o STF aqui deu uma interpretação ao dispositivo no sentido de que não se afasta, o regime de subsídio, ele não afasta a possibilidade de retribuição por hora extra. Por outro lado, ele disse que não é compatível com o regime de subsídio a percepção de valores adicionais, etc., decorrentes de trabalho que é inerente ao exercício do cargo. E disse mais que, pela súmula vinculante 37, não cabe ao poder judiciário que não tem função legislativa aumentar vencimento de servidor público sob o fundamento de isonomia. Então, tanto não cabe o pagamento de nenhum tipo de adicional por aquele serviço que é inerente ao cargo, quanto o judiciário naturalmente não pode dar uma decisão desse tipo. Mas, se existe um trabalho extra, então, por exemplo, se passa daquele número de horas que é possível trabalhar de acordo com a carga horária do trabalho, então, é sim possível o pagamento de hora adicional, mesmo que o indivíduo receba através de subsídio. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma, é inconstitucional por violar a competência da União para dispor sobre a magistratura brasileira, tanto na Justiça Estadual quanto na Federal, norma estadual que permite a remoção entre juízes de direito vinculados a diferentes tribunais de justiça. Aqui, nesse caso, a Lei Complementar 643 de 2018 do Rio Grande do Norte trouxe uma previsão de que é possível a remoção de juiz vinculado a TJs distintos, por resolução própria do tribunal com a definição dos requisitos mínimos. Então, o TJ do Rio Grande do Norte poderia ali editar um regulamento dizendo quais são os requisitos para que haja a remoção, por exemplo, de um juiz do Rio Grande do Norte para outro estado, desde que, naturalmente, outro estado também admitisse esse tipo de situação. Esse dispositivo é constitucional? STF entendeu que não, porque conforme o artigo 93 da Constituição Federal, lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Então, existe aqui uma reserva de iniciativa do STF para dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Atualmente, a Lei Orgânica da Magistratura, a Lomã, é a Lei Complementar 35 de 79. Ela foi recepcionada pela Constituição Federal. E, para que haja uma previsão desse tipo, então, é necessário que seja uma lei de iniciativa do STF e, portanto, uma lei federal. Não é possível, dessa forma, que uma lei estadual vá de encontro aquilo que está previsto na legislação nacional sobre o tema. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal é uma tese fixada na DPF 783 do Espírito Santo e o destaque aqui ficou da seguinte forma. São incompatíveis com a Constituição Federal de 88 a concessão e, ainda, a continuidade do pagamento de pensões mensais vitalícias decorrentes do Regime Geral de Previdência Social a dependentes de prefeitos e vice-prefeitos em razão do mero exercício do mandato eletivo. E aqui se tratavam de leis municipais de um município lá do Espírito Santo chamado Mucurici, município de Mucurici, que, por essa lei, caso o prefeito falecesse no exercício do cargo, ele deixaria uma pensão vitalícia aos dependentes. E aí o STF entendeu que essa lei é inconstitucional na medida em que o cargo de prefeito é um cargo temporário, um cargo eletivo. E, por isso, o STF entendeu que não seria proporcional, que isso fere, inclusive, o princípio da igualdade e que é um privilégio sem que haja um motivo para que esse privilégio se mantenha. Então, essa lei é inconstitucional e isso vai no mesmo sentido de outras decisões. Então, por exemplo, na DPF 975 do Estado do Ceará, o STF entendeu que é inconstitucional, por violação dos princípios republicano, democrático, da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, lei municipal que concede pensão especial, mensal e vitalícia a viúvas de ex-prefeitos. Então, no mesmo sentido aqui, o STF já decidiu em outros momentos. Esse outro julgado foi em 2022, saiu, inclusive, o informativo, o informativo 1071 do STF. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal e foi uma tese inserida na ADI 6033 do Distrito Federal e o destaque ficou da seguinte forma. É constitucional norma legal que veda aos servidores titulares de cargo efetivo de agências reguladoras o exercício de outra atividade profissional, inclusive gestão operacional de empresa ou de direção político-partidária. Trata-se aqui da lei número 10871 de 2004 e essa lei determinou que os ocupantes, seja de cargo efetivo, requisitado ou de cargo comissionado e também os dirigentes de agências reguladoras não poderiam exercer outras atividades profissionais, inclusive de gestão operacional de empresa ou mesmo direção político-partidária, excetuados os casos que aqui estão específicos na lei. Então, basicamente, o indivíduo trabalha em uma agência reguladora, ele é dirigente de agência reguladora, ele não pode ter uma gestão operacional de empresa ou dirigir partido. Isso é constitucional? Uma lei pode trazer esse tipo de limitação? O STF disse que sim, e o STF tem decidido que esse tipo de lei é constitucional porque ele visa exatamente assegurar a independência e a isenção no desempenho de função normativa, fiscalizatória e sancionatória. Ou seja, o que o STF entende? Que se esse indivíduo está livre para exercer cargo empresa, para exercer cargo político-partidário, ele acaba sendo um alvo de cooptação. Então, ele potencialmente passa a ter a sua imparcialidade comprometida. Então, por isso, o STF entendeu que é, sim, perfeitamente constitucional essa lei. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal. E aqui o destaque ficou da seguinte forma. É inconstitucional por violação à competência da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica e para legislar sobre energia elétrica. lei estadual que obriga as empresas concessionárias de energia elétrica a expedirem notificação com aviso de recebimento para a realização de vistoria técnica no medidor de usuário residencial. Então, vamos lá. Trata aqui de uma lei do Estado do Rio de Janeiro, foi a Lei 4724, de 2006, e ela basicamente obrigou a concessionária de energia elétrica a expedir uma notificação com aviso de recebimento sempre que ela for realizar uma vistoria técnica no medidor de um usuário residencial. Então, por exemplo, existe uma suspeita de que o medidor foi adulterado. Vai ser necessário realizar uma vistoria técnica e aí, para que essa vistoria técnica seja feita, é necessário antes notificar o consumidor e essa notificação tem que ir com aviso de recebimento. E aí, a lei ainda trouxe uma consequência, disse, olha, se não observar essa regra, vai ser nula, absolutamente nulo, o laudo de vistoria técnica realizado, salvo nos casos de denúncias expressas de furto de energia elétrica. Ele ressalvou essa possibilidade. E aí, pergunta, se essa disposição é constitucional? O STF entendeu que não, porque a competência é da União para legislar sobre prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Então, você tem, por exemplo, lá no artigo 21, inciso 12, a linha B, que compete à União explorar diretamente ou mediante concessão, autorização ou permissão, os serviços de instalação elétrica. E o STF ainda entendeu que essa disposição, ela altera a relação jurídico-contratual. Por quê? Porque ela traz um desequilíbrio, na medida em que onera a concessionária de serviço público. Onera, professor? Sim, onera, porque a partir desse momento, a concessionária tem que expedir a carta com a R, tem que notificar com aviso de recebimento, que gera um custo. Então, isso impacta diretamente na receita e nas despesas da concessionária, e isso acaba elevando o custo do serviço e atentando no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Então, com base nesses argumentos, se declara inconstitucional a referida lei. O próximo destaque do dia foi inserido tanto na Lei nº 8.212, quanto na Lei nº 8.213, e foram dois destaques aqui. Primeiro destaque, é constitucional a exclusão da gratificação natalina, que é o 13º salário, da base de cálculo de benefício previdenciário, notadamente diante da inexistência de ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade do valor dos benefícios da Seguridade Social. E o segundo destaque é constitucional, em especial diante da ausência de violação ao direito adquirido, a eliminação do abono de permanência em serviço do rol de benefícios previdenciários sujeitos à carência de 180 contribuições mensais, já que mantido esse período de carência para as demais prestações pecuniárias devidas, dentre elas, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Então vamos lá. Primeiro debate aqui é em relação ao artigo 28, parágrafo 7º da Lei nº 8.212. Entende-se por salário de contribuição, aí parágrafo 7º, o 13º salário, que é a gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo do benefício, na forma estabelecida em regulamento. Trocando em miúdos aqui, vai incidir a contribuição previdenciária sobre o 13º, mas esse 13º não vai ser utilizado no cálculo do futuro benefício. Parece estranho, não é? Parece estranho. Mas o que o STF entendeu? Que essa disposição é constitucional porque, primeiro, já existe inclusive o entendimento simulado, é a súmula 688 do STF, de que é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os benefícios previdenciários são calculados com base no valor das contribuições e no tempo de trabalho. Dessa forma, se você utiliza o valor do 13º para também integrar o cálculo do benefício, você acaba distorcendo o tempo de trabalho. Por quê? Porque ao invés de você ter 12 meses por ano, você acaba tendo 13 meses por ano, 13 contribuições. E na hora de calcular o benefício, não é assim, não são 13 contribuições, não são 13 meses, são 12. Você leva em consideração 12 meses anuais. Então, se você coloca 13 contribuições no ano e divide por 12, você está elevando para cima o valor do benefício e é isso que o Estado definitivamente não quer que aconteça. Então, é constitucional essa disposição. E o segundo debate aqui, a segunda situação, diz respeito ao artigo 25, inciso 2 da Lei nº 8.213. O que é que ele diz? Que a concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26. E aí trouxe que a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de serviço e a aposentadoria especial precisam de 180 contribuições mensais de carência. E por que que se trouxe aqui essa argumentação de que isso seria inconstitucional? Porque quando esse dispositivo foi alterado, e já faz um tempo, foi lá em 1994, foi a Lei 8.870 de 94 que modificou, alguns desses benefícios tinham uma carência de somente 60 meses e, além disso, tinha ali também o tal do abono de permanência. Então, quando veio essa Lei de 94, foi retirado o abono de permanência e também se aumentou de uma vez, foi abrupto o aumento do período de carência para os demais benefícios. Alguns eram 60 meses e foram para 180 meses. E aí o que que o STF disse? Disse que, olha, enquanto você não preenche todos os requisitos, você tem uma mera expectativa de direito, então você não tinha direito adquirido a um regime jurídico, segundo o qual você receberia abono de permanência e teria um período de carência só de 60 meses para alguns desses benefícios. Então, nada feito. De fato, esse dispositivo, segundo o STF, também é constitucional, mesmo sem trazer, por exemplo, uma regra de transição. Enfim, havia mera expectativa de direito e houve uma mudança, então, perfeitamente constitucional, segundo o STF. Próximo julgado do dia inserido na Lei Complementar 87 de 96, Lei Candi, que é a lei que trata sobre ICMS. E aqui se concedeu uma medida cautelar com o objetivo de suspender os efeitos do artigo terceiro inciso 10 da Lei Candi, que foi inserido pela Lei Complementar 94 de 2022. Então, o que que esse dispositivo trouxe? Que não incide ICMS sobre serviço de transmissão e distribuição em cargos setoriais vinculados a operações com energia elétrica. Qual o problema? O problema é que ainda existe uma indefinição, inclusive esse objeto vai ser a análise. no tema repetitivo 986 do STJ, está com o julgamento pendente, e essa indefinição é exatamente sobre qual seria a base de cálculo adequada do ICMS na tributação de energia elétrica. E aqui tem pelo menos duas visões. A primeira é de que seria o valor da energia efetivamente consumida, e a segunda é de que não, seria o valor da operação. E esse valor da operação, ele inclui encargos setoriais. Então, são dois encargos aqui. É a tarifa de uso do sistema de distribuição, e a tarifa de uso do sistema de transmissão. Então, o debate é, qual vai ser a base de cálculo? Aquilo que efetivamente foi consumido, ou vai ser o valor total da operação, incluído inclusive os encargos setoriais. E aí, o STF proferiu essa medida cautelar, suspendendo os efeitos dessa nova lei, e ela disse, olha, aqui a gente tem a fumaça do bom direito. Por quê? Porque existe aqui uma possibilidade dessa lei federal não ter adotado os parâmetros para a incidência do ICMS. Então, enfim, trouxe aqui uma argumentação de que mesmo que tenha sido veiculada por lei complementar, a adoção do termo operações pode não ter sido feita de forma técnica, deixando os estados meio que sem parâmetro efetivo para a incidência do ICMS. E também entendeu que havia o perigo da demora, e aqui foi o motivo dessa medida cautelar, em face dos prejuízos bilionários sofridos pelos cofres estaduais em decorrência da norma legal impugnada. Então, na verdade, aqui existiu uma perda de arrecadação fortíssima pelos estados, e por conta disso, o STF resolveu suspender os efeitos dessa lei, até que se chegue a uma definição acerca do tema. Então, meus amigos, por hoje foi isso, agradeço a você que ouviu até o final, refaça aquele convite de sempre, não deixa de acessar a legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, e vem também nos acompanhar nas redes sociais, porque teremos novidades nos próximos dias. Estamos dispostos agora a não só lhe ajudar no estudo de lei seca e jurisprudência, mas também a lhe ajudar na organização do seu estudo como um todo. Então, vamos lançar aí nos próximos dias ou semanas um curso que vai ficar muito legal sobre organização de estudo para concurso público, e eu quero que você venha fazer parte. Então, vem conhecer a gente, acompanha a gente nas redes sociais para ficar sabendo quando essa novidade for lançada. até porque, claro que vamos ter aí oportunidades em primeira mão, para quem já nos acompanha, para quem já é assinante, para quem já nos segue, etc. Então, vem acompanhar a gente e vem fazer parte do Clube da Lei também. Eu aguardo vocês no próximo podcast. que ele vai graduatingvate no próximo podcast. faz uma músicaё-la!